Bom dia, gente! Feliz dia das mães! Começa o meu dia agradecendo a Deus pela vida. A minha mãezinha querida foi o instrumento principal para eu estar aqui. Para todas as mamães desse país, que Deus proteja e abençoe. E muito obrigado a todos ontem também pelo show lindo que tivemos no Jardim São Francisco. Agora está vindo para Achichá, no Maranhão, fazer a festa das mães. Alô, Achichá! Estamos chegando! Daqui a pouquinho, estamos aí para fazer aquela festa linda do dia das mães. Feliz dia das mães a todos. Já, já estamos aí. Vindo para o aeroporto. Hoje é o dia. Agora, o papai chegou! E aí, galera linda! Estou aqui no trânsito, dentro do meu busão. Olha o bábio, estou aí. Produtor babado do outro lado. Estou de cinto, é porque o cinto fica aqui embaixo, amarrado na cintura. E daqui, nos próximos histórios, acompanhe. Ou é melhor nem ver. É eu falando com minha mãe para desejar a feliz dia das mães. Só que eu choquei. Não, eu não vou contar o que vai acontecer. É melhor você não assistir, porque você também vai se emocionar. Não assista os próximos histórios. Como é que está aí? Tudo bem? Feliz dia das mães, minha mana amada. Amém, obrigada. Está aqui, olha. Panela cheia de galinha, olha. Está vendo? Como é que é? Cheia de galinha aqui, olha. Oh, que coisa boa. Está faltando só você aí, olha. Nessa panela de galinha aqui. Que bênção. Cadê minha mãezinha também? Minhas irmãs, todas vocês estão aí? Nesse momento só está aqui. Seu coração, sua visão está toda aqui com a gente. Oh, que linda. Pois hoje eu vou cantar lá vizinho a cidade onde o Ítalo nasceu. Em Achichá, pertinho de Imperatriz. É, é, é mesmo. É, vou. Pois que Deus lhe acompanha, Deus lhe abençoe, ilumina tudo de bom para você lá hoje. Amém. Em toda a vida. Eu vou cantar a festa das mães e oferecer para a senhora. Sabe qual é a música? A música da mamãe. Mãe, a vida foi você. Quem me deu, foi você. E a mim, quem me deu, foi você. Tudo que eu tenho, que eu sei, o que eu sou. Mãe. Mãe, eu devo a você. Eu queria que aguente, meu Deus do céu. Mãe, meu amor, está tudo bem, tudo em paz. Pai, aqui só está faltando você. Tem tudo, tudo por fartura aqui. Só está faltando você aqui, viu? É linda, tá bom. Um beijo. Pensa mãe, pensa pai. Dê um beijo em pai, em todas as minhas irmãs. Todas as mamães da cidade, do Piauí, do Brasil e do planeta em seu nome. Tá bom, vou passar o recado para todas as mães. Um beijo, um beijo. Valeu, mano. Beijão em todos, valeu. Também te amo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vai assim, tchau. Deus, nos guia, esse dia lindo, essa viagem, essa festa das mães e a xixá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.